Next Wild Production Eu não sou primeiramente, mas é fuga de Babel Aboliram a escravatura e foi só no papel Até porque o bagulho continua Você sabe que eu falo só a verdade na rua Porque o sistema me deixa bravo Você trampa pra gara e ganha o salário de um escravo Essa que é a vida que acontece Você fuma um baseado pra queimar o seu estresse E aí, o babo é desse jeito irmão Não adianta, negão é negão E cada um tem o seu valor Eu tô falando que preto é preto Mas eu não tô falando de cor Porque das antigas é o que acontece até hoje em dia Você tá ligado, é sempre a te faria Porque aqui nós não é sequela Quilomba é igual a favela Vida louca de verdade dá o trampo todo dia E não esquece de deixar a marmita fria Mesmo que for, a gente chega assim no sapatinho Aboliram a escravidão, ainda julgam etnia Como assim? A gente dá o trampo E ainda não pedem foto de RG Pra ver se tem um encanto Se não tem olho azul, não é louro Então não vai trampar Que pé no século XV é esse? Vai se fuder, rapá A gente mandem Pode ser a Isabel Mas nesse século não convém O que mantém, mano É a arrogância E em qualquer papo Os caras já crescem a ignorância E não importa Se você não conduz com a ideia deles Mano, aí não tem luz Grito de socorro Uma questão anormal Será que aquele lá que grita na maca do hospital Que tá no atraso Chega aqui sem descaso E os moleque chegam aqui no estar da maço Entende? Aquele grito de socorro que é sublime E eu não falo daquela cena de filme Porque não tem renascimento nessa vida Então mano, segue com as suas pernas E nunca na metida Entende? Não dá o nariz Então já chega assim que na rima eu sou feliz A conduta sempre vai prevalecer Na rima de batalha ou rima de proceder Racionalmente eu digo e chego assim Já vai chegar o Jorge Mário Contundente, enfim Irmão, 2015 Você pode gritar Ninguém nesse mundo vai te ajudar Isso é o que vai acontecer Vai se fuder Aqui ninguém vê você Pode gritar Pode gritar Ninguém vai aparecer Ninguém vai te socorrer Como é que vai ficar Se você precisar E aí Nem Deus vai olhar por você É isso que eu vejo O grito tá na favela Né na internet Só que é abafado por uma hornete Aê Como é que fica esse bagulho Isso aí não dá Os cara vai tacar em tudo Não sei Se eles julgar A sua ação Só que ninguém Vai te estender a mão Aê É isso que acontece no mundão Dá até raiva de falar Esses bagulho Nessa sessão Cê tá ligado Jorge Mário Nessa testa tem um alvo Mas essa touca aí É pra esconder que cê é calvo Porque eu tô suave Eu chego e é na moral E essa sapatilha que cê tirou lá do rural Entende aqui O vulgo dele é J Mário Naima me teste Por que não me teste Porque o seu vulgo mesmo Tia que ser J Quest Tá ligado Eu chego aqui bem tranquilo Já chega aí ramelão Sem dar vacilo Aê Pra mim você falou besteira Falou que eu sou calvo Mas tem uma testa de tábua De churrasqueira Aê Que que cê quer dizer Agora vai se fuder Maluco sem proceder Eu não entendi Só ouvi essa fita Aê Tudo que cê falou me irrita Por isso que não passou Pelo ouvido é escroto Deve ter entrado por um E saído pelo outro Entende não mano Mantenha aí o respeito Se você não entendeu É porque eu tô fazendo direito Tu entende Porque não é embromação É informação E com esses papas aí Cê tá pagando de cuzão Aê Você não é nem um pouco nocivo Cê tá fazendo direito Então tem que ler vários livros Pra poder aprender Sem maldade Já que cê tá estudando Eu vou te chutar Até sua faculdade No máximo é que eu chego Sem louvor Se você toma enquadro Você é só trabalhador Então tá cobrando Minha faculdade Por que? Não sai do seu bolso Então para de falar merda Aê Cala sua boca Que cê é retardado Quem é você Pra me dar um enquadro Se eu sou trabalhador Não, não é da sua conta Pra mim Cê cuidar da minha vida É uma afronta Eu tô suave aqui também Damos meu trampo Relaxa aí mano Com essas peitas de mulambo Porque eu tô tranquilo Compadente da rua Você não mantém Essa sua postura feia Aê Sabe por que cê é a caô? Essa aqui eu ganhei Pelo menos não foi mamãe que pagou Essa aqui é a fita Volta pra sua casa Sua mãe já fez a janta Vai lá Ela esquenta Barulho pra melhor rima Que vocês acharam Carbonieri Jorge Mário Parabéns caralho Pra batalha daquitar Isso Minha cidade Aí já zulou Production Música 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 Música